Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha jogando com o Reich Alemão aqui, Hearts of Iron 4 na tela pra vocês agora no canal do Aka. Mais campanhas de vocês comigo. Galera, desce aqui, deixa aquele like se você já conhece o trabalho, sabe que o trabalho aqui é bacana, é de confiança. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E inscreva porque tem muito conteúdo de qualidade, de Grand Strategy aqui no canal do Aka. Galera, vamos continuar nossa campanha. No último episódio eu deixei um longo tempo passar, eu fiz vários cortes ali pra vocês e em particular nós já anexamos aqui a Tchecoslováquia e nós também já preparamos muito do nosso exército aqui. O que que tá sendo o nosso gargalo nesse momento, galera? Tá faltando muito equipamento de suporte, tá? Em particular, tem algumas divisões aqui que nós teremos que modificar ainda. Por exemplo, essa divisão aqui ela tá perfeita, ela tá bem bacana. Inclusive, eventualmente eu posso subir ela até pra 24. Posso subir ela pra 24? Sim, 24 vezes 5 vai dar, assim, 20. Não, então não é decente, não. 4, tem alguns lugares que é 95. Complicado, galera. Ficou bem complicado agora. Divisões de 15, 30 podem e não podem fazer sentido, sabe? Tem paradas assim agora. Porque modificou muito a questão do Combat to Wish, tá? Então a amplitude de combate ainda pra mim tá meio pegada. Meio que você tem que ter pra tudo, sei lá. O fato é, galera, olha só. Nós, de fato, modificamos essa divisão aqui, então ela tá pronta, né? Em teoria, ela ainda não tá com todos os equipamentos que ela precisa. Então tem isso. Isso aqui é muito bom, porque vai dar organização e proporção de recuperação pra ataques blindados, né? Isso aqui depois também vai valer muito a pena. Mais um de organização pra tanques, né? Proporção de recuperação mais 010 e habilita cultura de linha inimiga. Cara, a cultura de linha inimiga é uma das melhores coisas desse negócio aqui. Vou apertar Shift K nesse exército aqui. Eu quero que ele treine, tá? Talvez o único exército que eu não gostaria que treinasse fosse você, né? Porque você vai consumir aqui uns tanques. Mas tudo bem, treina aí. Acho que exército treinado vale mais a pena do que não treinar. Obviamente, né? Eu tenho um poder de fábrica aqui decente, então tá tranquilo. Galera, o meu problema é que essa infantaria sem suporte aqui, é interessante que ela tem engenheiros, mas eu adoraria que ela tivesse pelo menos o hospital de campo, tá? E isso vai exigir aqui que meus equipamentos de suporte sejam alterados em mais de 590, né? O ideal, ideal, ideal mesmo seria que ela tivesse hospital de campo e ainda tivesse companhia de logística e companhia de manutenção, né? Isso aqui seria uma unidadezinha simplesmente de preenchimento. Só que daí nós precisamos daquele monte de equipamento de suporte ali. Outra coisa que eu tava olhando, galera, nós temos muita, muita, muita cavalaria. Nesse exército aqui, por exemplo, olha só. Nós temos 39 cavalarias nesse exército aqui. E nesse exército aqui, nós temos mais 58 cavalarias. Então tem cavalaria pra um caramba aqui, né? Eu vou aproveitar do fato que a gente tem bastante equipamento de infantaria aqui em mãos, tá? E eu vou aumentar o tamanho dessa cavalaria aqui depois. Vou aqui pra 12 de wish, mais ou menos, né? Isso vai consumir grande parte lá do nosso equipamento de infantaria. Mas eu acho que vai valer a pena, porque grande parte do meu exército é cavalaria, tá? Eu não acho ruim, não. Desde que o restante dos exércitos estejam segurando, tá tranquilo. Inclusive, eu poderia também aumentar isso aqui pra 20 de wish e aumentar esse cara aqui talvez pra 24 de wish. Nós poderíamos trabalhar com uma média dessa aqui. Nós já deciframos todas as cifras aqui que nós precisávamos. E galera, eu meio que aloprei aqui e mandei fazer um monte de fábrica militar neste momento. A gente tá fazendo aliança com a Itália. A aliança com a Itália vai ser decente, né? Vai ser bom ele me ajudar nessa guerra. Nós estamos aqui tentando fazer de Puppet Hungria e Romênia também. A Romênia já está bem não alinhada aqui. Eventualmente ela vai entrar na nossa facção e vai ser maravilhindo. Eu posso vir pra cá? Na verdade, eu posso, tá? Quero continuar descendo ali. Perdido razoável? Não, a gente não vai fazer isso. Vamos ver como é que tá aqui a produção de tanque. Se a gente tá conseguindo produzir tanque diariamente. Aqui, tanque pesado. Até que tá, galera. 3.2 diários. Neste momento, nosso exército de tanque aqui tem muita coisa, tá vendo? E, em particular, tem mais duas divisões aqui sendo treinadas, né? Algumas divisões, inclusive, já estão basicamente prontas. Então, isso aqui é bem interessante pra gente. Dá pra colocar mais unidades aqui, galera. Pra ser muito sincero. Vou sofrer atrito? Talvez eu sofra. Mas, cara, eu vou dar deployment nesses tanques aqui, sim. Dei deployment. Em particular, isso aqui eu vou deixar bem abaixo agora. As últimas coisas que eu quero que vocês coloquem lá. Deixa eu colocar essas unidades aqui. Fazer uma outra linha aqui com elas. E fazer um ataque pra cá, assim. Vocês iam pra cá. Perfeito, né? Acho que dá pra colocá-las aqui, galera. Aqui eu tô sofrendo um pouquinho de atrito. Não é legal, né? 4.6 de atrito total. Não é exatamente por causa do treinamento, certo? Não é por causa do treinamento, sim. Tá bom. Aliança com a Itália já foi. Legal. Então, agora eu quero fazer alinhar-se a Romênia e integrar a economia de guerra. Então, vamos alinhar com a Romênia aqui primeiro. Deixa as coisas acontecerem aqui, galera. Engenheiros nível 2. Boa, boa, boa. Vamos com... Cadê? O Recon. O Recon ajuda muito a nossa composição. É uma boa coisa aqui de se ter, né? Vamos lá. Galera, a nossa artilharia nível 2 aqui ficou pronta finalmente, né? Uma das coisas que eventualmente nós vamos precisar aqui também, galera, vai ser de anti-tanque. Então, eu já vou pegar eles aqui. E, inclusive, galera... Hum, vou ter que mudar aqui a minha artilharia, né? Vamos mudar. Dar aquela porrada aqui na nossa... Eventualmente, galera... Eu já coloquei aqui algumas artilharias guinchadas para anti-aéreo guinchado, tá? Porque, eventualmente, galera, provavelmente aqui no Super Tanks, nós vamos alternar aqui tanto em anti-aéreo, né? Que vai me dar um pouquinho de perfuração ali. Eu preciso dessa perfuração em particular. Tanto em anti-tanques, né? Talvez anti-tanques, inclusive, nós utilizemos em algumas das nossas divisões mais comuns, né? Se as coisas acontecerem aqui, por enquanto, eu tenho muito pouco equipamento de suporte ainda. Eu preciso de bem mais do que isso. Polícia Militar também seria interessante colocar para 12 de huich, tá? Deixa aí em 12 de huich e tal, ok? Preciso de tanque, né? Vamos só para 10 de huich aqui, tá? Beleza? O equipamento que a gente tem, então, vamos entregar na mão dos caras, hein? Nós precisamos alternar isso aqui. Primeira coisa que seria maravilhoso, né? Seria o hospital de campo. Cara, o hospital de campo aqui é obrigatório. Eu já vou salvar isso, ok? O hospital de campo, realmente, a gente tem que ter. A companhia de manutenção nível 2, isso aqui, é maravilhindo, tá? Vamos pegar o hospital de campo nível 2 também, que vamos precisar. A gente já está em fevereiro de 39 e eu estou torrando todo o meu combustível, porque, em particular, nós estamos exercitando essas aeronaves, né? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou parar esse exercício aqui right away, porque eu realmente preciso, né, começar a acumular combustível aqui novamente, tá vendo, galera? Inclusive, se possível, eu gostaria aqui de pegar um pouco mais de combustível dos Estados Unidos. Vamos integrar as economias, que vai dar um monte de coisa pra gente. Galera, vamos pegar uns fortes aqui agora, né? Moralha ocidental, pra colocar os fortes aqui na frente da França. E a outra coisa que eu quero fazer é pegar mais algumas tecnologias aqui. Tem algumas coisas que nós gostaríamos de pegar aqui. Polícia militar, o próximo nível de polícia militar não é ruim. Vamos pegar o próximo nível aqui de equipamento de infantaria que nós vamos precisar. E seria interessante também sempre estar fazendo mais algumas refinarias. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que valeria a pena. Aparentemente só de 60%, né? Vou fazer uma de 60% aqui. Recall nível 2, galera. Maravilhindo, né? Vamos pegar a polícia militar nível 2 também, que já já não tá conquistando bastante território aqui. A polícia militar vai fazer falta pra gente. A gente tem até alguns carros blindados aqui, que vai ser útil pra gente nesse ponto, né? A cifra ali foi totalmente decifrada de novo. Cara, tô devendo muito caminhão agora, hein? Mais algumas fábricas aqui pra produzir caminhões. E também 2.3K de equipamento de suporte também é muita coisa. Só que em compensação vai valer a pena, galera. Vamos com as reivindicações aqui agora. A gente vai caminhar pra nossa guerra, né? Aqui, nessas divisões, nós colocamos o hospital de campo, tá? E o hospital de campo, ele consome bastante caminhão, bastante equipamento de suporte. Então, por conta disso, que isso aqui tá gastando tanto equipamento de suporte aqui. Seria maravilhoso trocar isso aqui pra engenheiros também. Só que gastaria ainda mais equipamento de suporte, tá vendo, galera? Então, ah, não rolaria. Dever mais 1.940 equipamento de suporte, que basicamente seria dizer assim, olha, a gente vai dever pra sempre, né? Vamos produzir aqui um pouquinho de anti-tank que nós vamos precisar, tá, galera? Deixa eu subir esses anti-tanks pra cá. Vamos produzir pelo menos uma fileirinha ali de anti-tank. Isso tá maravilhindo. Daí aqui nos super-tanks, eu vou colocar aqui um pouquinho de anti-aéreo. Esses anti-aéreos aqui vão ser o suficiente pra que a gente consiga atacar os aliados, tá? A gente francês capturado ou... Ah, tá bom. Ele tava tentando espionar a gente. Legal. Ah, a gente tá treinando os tanques aqui. Maravilhinho. Deixa os tanques serem treinados aí. Tal de campo nível 2, né? Então, a gente já tá com todos os suportes nível 2 aqui. Talvez eu devesse estar usando rádio, tá, galera? Talvez rádio seja bem OP pro Raik. A Itália tá pedindo pra se unir comigo na facção. Vamos deixar, por que não? Esses tanques aqui ficaram prontos. Ah, por favor, não dê deployment. Não é exatamente isso que a gente precisa agora. Vamos ver onde a gente vai colocar esses tanques, galera. Talvez nessas divisões aqui. Vou pegar um, dois, três desses caras. Passar pra cá. Vou pegar esses tanques aqui e passar pra cá. E eles... Olha, esse cara é bom de infantaria, mas tudo bem. Deixa uns tanquezinhos lá também agindo, né, galera? Além disso, nós temos mais 85 pontos aqui, tá vendo, galera? Nós vamos pegar mais um nível de doutrina, que é a Blitzkrieg, né? Isso aqui é maravilhinho. Talvez a principal coisa que nós precisamos aqui. Deixa eu ver se dá pra mudar isso aqui. Ruptura de inimiga, né? Vamos trocar pra ruptura. Porque, cara, ruptura é muito forte. Olha aquilo ali. Movimento tático, 20. Dano tático do atacante, mais 25, etc, etc. Contra-ataque é emboscada. Eu duvido que a galera tá fazendo emboscada. De verdade. Beleza, galera? Reivindicar as... Reafirmar as reivindicações orientais. Tá pronto. A gente pode ir pra Dancing All War. Então aqui, Dancing All War. E depois vamos contornar a linha de Maginot. Isso tá maravilhosamente. Ah, Dancing All War foi automático. Não, então tava certo. E agora, vamos com isso aqui. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês... Ah, eu estou trabalhando aqui em fascistar esse cara. Tá quase lá, galera. Pra convidar aqui. Eu preciso de 30. Só que eles acabaram de pegar a minha agente. Tá vendo? O que é uma porcaria. Então vamos resgatar de novo. Vamos colocar isso aqui. Vai, prepara. Só vai. 35 dias ainda. Tem que capturar. Continuar fascistando lá. E então chamar esse cara pra nossa... Pra nossa aliança. E galera, hora de convidar eles pra minha facção. Vamos convidar aqui. Definitivamente quero a Romênia na minha facção também. Seria maravilhoso também colocar você na minha facção. Mas aparentemente eu também tenho que te fascistar. A gente tá tentando recuperar ali. Eu peguei mais um agente, tá galera? Peguei mais um agente aqui. Vamos começar a espalhar uma rede de espionagem aqui. E assim que esses caras voltarem... Bom, eles já voltaram. Na verdade, você vai fazer... Aumentar a ideologia aqui. Faz aí. Vai fascistando aí. Você vai levantar a espionagem aqui. E você vai voltar a fazer espionagem aqui, tá? Na França. Importante que a gente tenha essas espionagens prontas aí. Linha de imaginou feita. Então a gente já pode atacar a Bélgica, tá galera? Por ali. Eu poderia pegar isso aqui também pra conseguir declarar guerra na França. Mas enfim, né? A França ali vai acabar sendo uma consequência. E agora eu posso fazer essa integração aqui. Que basicamente vai transformar esses caras em meus puppets. Qual que é o intuito de ter puppets aqui, galera? Principalmente vai ser aumentar a quantidade de agentes que a gente tem. Novo nível de equipamento de infantaria. Que é maravilhoso. Eu posso vir com o próximo nível aqui. Cara, e tem umas coisas aqui que eu ainda tenho que pegar também. Por exemplo, isso aqui. De mais tecnologia. Isso aqui de mais produção. Tão pra trás. É muita tranquila, né? Pra evoluir, galera. Mas vamos lá. Aqui eu quero trocar isso aqui. Quero. Vamos trocar de uma vez por todas. Essas infantarias vão ser melhores. A gente tem bastante infantaria aqui. Então isso já tá ok. Tô tentando produzir o máximo de canhões possíveis. Aqui que a gente consiga, né? Polícia militar nível 2. Maravilhoso. Eu vou começar a descer aqui nas mais tecnologias de novo. Já tá quase acabando uma outra aqui, ó. Duças concentradas. Vamos pegar aqui um pouco mais de produção. E tá ótimo. Beleza, galera. Integrar a economia de guerra. Em teoria agora a Romênia é o meu amiguinho, tá? Vamos com a borracha mesmo. Tá. Agora viraram meu puppet. Galera, é o seguinte, tá? É hora. É hora de declarar nossas guerras. Nós temos isso aqui. O Reino Unido já tá garantindo esses caras, né? Normal. E aqui nós já temos a França garantindo também. Primeiro nós vamos declarar guerra na Holanda, né? É o primeiro cara aqui a se declarar guerra. E depois vamos declarar guerra aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui eventualmente também, galera, é me aproximar do Japão. Porque quando nós capturarmos a Holanda e conquistarmos todo aquele território lá, pode ser que o Japão venha nos encher o saco. Então, por conta disso, eu vou aproximar aqui minhas relações com o Japão right away. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. E até o próximo episódio onde a guerra vai começar. Tchau, tchau.